vamos lá então fazer a recuperação do triceratops será que ele tem vamos lá também devagar vamos com ela olá outra peça que tem um negócio diferente que não é com a gente vamos descobrir eu acho que deve ser o dinossauro em outra peça aqui o dna está ali falando alguma coisa a gente vai alguns personagens podem examinar trume de dinossauro vamos lá e ela achou nesse trume estranha é uma pista não é com ela ele é um lilás do caribe sabemos que é Tóxico, mas os animais não comem. Tem certeza? Absoluta. Se não come, o que está fazendo ali? Talvez por isso que ele está doente. Nunca é tarde demais para aprender algo novo. Ah, vamos usar ela como regador e fazer crescer a planta. Quase um peito de feijão. Mais strume. Vamos no strume. O que ela vai achar agora? Não há traços de lilás. Achou um sorvete. Bem estranho. Tudo bem. Vamos lá. Ah, está pedindo para levar. O tricerado quer um sorvete. Então ela sofre de envenenamento de Melia. Estava gostoso, Sarah. Se encontrar minha filha, não conte que batizei um dinossauro de seis toneladas em sua homenagem. Vamos ver. Vamos continuar procurando aqui. Está pedindo uma cenoura, uma cereja, alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Ela não gosta de água, não. Tem que tomar banho. Acabou de entrar no strume. E vai entrar de novo. Vai lá. Vai de novo. Está muito estranho. Achou um cenoura. Vem cá, coelho. É. Vamos dar cenoura para o triceratops. Estão dilatadas. Só falta mais um. Vamos regrair aqui também. Olha. Diferente essa. Quatro. Tem medo. Vamos com ele então. Não é também? Dá tiro lá. Vamos, vamos, vamos. Entra? Não. Também não entra. Dá tiro ali, ó. Olha o alvo. Está ruim de mira. Pode escalar com as cordas Lego para alcançar áreas mais altas. Vamos lá. L para balançar, para a esquerda e para a direita. Então vamos. Vai lá, Tarzan. Ae. 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 Encontramos alguma coisa aqui. Mais uma pista. Vou pegar essa manhadinha aqui. E agora não dá. Será que ele achou? Outra planta. Pegar a moeda. Pegar a outra. Pegar também. Pegar tudo. Vamos lá. Pegar mais uma planta. Oxi. O tamanho da planta. Destruir? Vamos lá. Pegar a turma. Só a planta. Aí. Vamos pegar. Consegue pular no cipó? Ó. Ó. E esse aqui? Destrói? Não. Vamos lá. O que será que ela quer? Ó. Sero. Estou impressionado, doutora Sartler. Ela está bem de novo. Falando de serato. Precisamos voltar ao centro de visitantes antes que a tempestade nos alcance. Ó. Acho que é pra cá, hein. Fala, DNA. Olha lá. Objetos, legos rachados. Podem ser destruídos pelo dinossauro. H para o dinossauro. Dá uma investida. Vamos lá. Dá uma voltinha no dinossauro. Olha. 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 Você devia ter usado ele, hein. Bem mais fácil de quebrar as coisas. Ó. Vamos quebrar aqui. Já que é um objeto rachado. Quebrou. Quebrou esse aqui também. Tem mais um pra cá. Não tem, não? Tá bem retinho. Vamos lá. Tá difícil. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha lá. Um de 10. Pra gente poder juntar. Fazer um esqueleto, alguma coisa. Cadê o nosso dinossauro? Pra quebrar ali. Aí. Vamos lá. Quebrou. Deve haver outro carro estacionado no complexo. A nordeste. Quebrou o carro, hein. E agora? Começar a chover. Falou que ia chover. Não aguento longe do centro de visitantes, doutora Satter. Vem mais fácil de quebrar, hein. Quebra tudo. Vamos lá. Olha a chuva. Olha a chuva. Opa! Escorregou. Olha isso. E aí, doutora. Ah, tem que juntar uma coisa. Ah. Por isso que ela não estava conseguindo. Opa! Não tem uma ponte aqui. Vamos lá, arrega a planta. Olha só. O que é o dinossauro? O dinossauro não é meio desengonçado, mas destrói tudo. Olha. Ah, droga. Quando a árvore caiu, arrancou o painel de controle do portão. E aí. Vou consertar o painel. E aí. Eu não sou de uma pá, que é a chapa. Vou quebrar esse aqui e ver se está lá. Opa! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Aí eu chamo mais um item Pra montar o nosso dinossauro 3 de 10 Vamos procurar o atalho então Onde foi parar a manivela do portão? Aposto que algum dino guloso a devorou Faltando tudo hein O que é isso? Trazer um dinossauro aqui O que é isso? 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 . . . . . E aí Lá um dinossauro Aqui podemos chegar ao centro de visitantes por esse buraco Vamos lá então Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos O número 151 na lista de problemas Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito Dennis As nossas vidas estão em suas mãos e você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor Conhece alguém que põe 8 computadores em rede e tira bugs de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio, todos Estão no setor do tiranossauro Lembre-se Lembre-se Embriões viáveis Do contrário não servem Um milhão e meio se conseguir tirar 15 espécies da ilha Às 7 horas Na Doca Leste Halas Galatas Q o miniquite três peças os personagens olha o tanto que tem o 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 é isso aí pessoal até o próximo vídeo o o o o o o o o